E olha só gente, aconteceu um acidente nesse último domingo ali na perímetro da cidade de Jacarezinho, inclusive na rodovia que corta ali pra quem vai sentir do Ribeirão Claro, pra quem vai sentir do Ourinhos ali na 153. Olha só o acidente na imagem quando a gente vê assim e fala, pelo amor de Deus, Tanilo, o que aconteceu? Gente, o acidente foi grave, mas graças a Deus registrou apenas ferimentos leves na moça que estava conduzindo esse veículo, tá? Inclusive a equipe do NPTV estava passando pelo local e fizemos um vídeo ali do momento também, você vai ver fotos também. As fotos inclusive, as informações são do nosso parceiro Divago França, do portal JNN da cidade de Jacarezinho, tá? E o vídeo foi eu mesmo que filmei, a gente não parou pra fazer a captação porque não tinha lugar pra parar lá, mas fica registrada a notícia pra você. Eu filmei o caminhão pra você lá tombado, lá dá uma olhada nas imagens e a notícia pra você na tela a partir de agora. Um acidente grave entre uma carreta carregada com adubo e um Volkswagen Fox no começo da tarde deste domingo dia 10, na BR-153, próximo ao quilômetro 22, no perímetro urbano de Jacarezinho, deixou uma vítima ferida. A mulher, condutora do carro, foi atendida no local e encaminhada para o pronto-socorro pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, a vítima teve escoriações e nada mais grave. O motorista do caminhão não teve ferimentos, ele seguia sentido a Goiás quando aconteceu a batida. Segundo ele, a condutora aparentou tentar uma ultrapassagem quando aconteceu a batida. A versão não foi confirmada pelas autoridades até a publicação desta reportagem. O carro ficou com a frente destruída no meio da rodovia e várias peças espalhadas pelo local. A carreta, após a colisão, tombou no acostamento da rodovia, próximo à entrada de uma chácara. Além dos bombeiros, equipes de socorro da concessionária que administra o trecho da rodovia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. O tráfego ficou lento durante o atendimento da ocorrência.